Olá, contribuinte! Agora que você já sabe o que é o PPI, nós vamos te explicar o que as pessoas jurídicas devem fazer para formalizar a adesão ao programa. Acesse o site da Prefeitura, clique no campo Guia para quitação de débitos. Primeiramente, vamos explicar o passo a passo para você efetuar o pagamento à vista de débitos não ajuizados. Selecione o tipo de cadastro desejado, digite o número e clique em Pesquisar. Em seguida, as dívidas que se enquadraram no PPI aparecerão na tela. Selecione as dívidas que deseja pagar. Ao deslizar a barra de rolagem, é possível conferir todas as dívidas selecionadas. Confira o valor total a ser pago e gere o boleto. Após o boleto gerado, basta realizar o pagamento. Agora, vamos te ajudar com o pagamento à vista para os débitos que estão ajuizados. Após selecionar o número do cadastro, igual fizemos anteriormente, é necessário clicar na aba Débitos Ajuizados. Clique nas dívidas que deseja efetuar o pagamento. Repare que as dívidas têm os seus respectivos processos de ajuizamento. Confira os valores dos honorários, despesas processuais e valor total. Em seguida, clique em Gerar Boleto. O sistema irá gerar a guia de pagamento dos honorários e o boleto com o valor das dívidas selecionadas. Lembre-se, é necessário realizar o pagamento tanto da guia dos honorários, quanto do boleto com o valor das dívidas. Se preferir, realizar o parcelamento ou reparcelamento das dívidas que estão em atraso, também é possível. Primeiramente, no caso de pessoa jurídica inscrita no cadastro mobiliário do município com um sócio administrador, o acesso será feito através de login e senha no portal do cidadão. Ao acessar o seu perfil dentro do portal cidadão, é necessário anexar um documento com foto. Se o documento escolhido for uma CNH, pode enviar apenas à frente deste documento. Mas, se você optar por enviar um RG, por exemplo, é necessário apresentar o verso dele também. O seu e-mail precisa estar atualizado. Selecione o seu cadastro. Clique na opção Parcelamento PPI 2021 com desconto. Abaixo, é possível selecionar as dívidas que deseja realizar o parcelamento. Nesta tela, é possível conferir o tipo de tributo, seu valor líquido, de correção monetária, o valor da multa, dos juros e o valor total. Ao clicar no botão azul, visualizar opções de parcelamento, note que uma nova informação surge ao canto da tela. É possível conferir novamente as dívidas que você selecionou. Sim, eu sei que ainda não apareceu o valor do desconto, mas calma que essa informação estará na nossa próxima tela. No tópico 4, você deve escolher qual a forma de parcelamento desejada. Nesse caso, temos as opções de 3 ou de 6 parcelas com desconto. Aqui, selecionaremos a opção de 6 parcelas com desconto de 50%. Assim, precisaremos dar uma entrada no valor de R$ 257,77 e mais 5 parcelas de R$ 77,33. Note que o valor do parcelamento e do desconto surgiram no canto da tela. Prontinho! Agora é só clicar no botão azul, finalizar PPI. Mas atenção! Ao aderir ao parcelamento, essa operação não pode ser desfeita. Para o parcelamento, é necessário imprimir 4 arquivos. O primeiro arquivo é o demonstrativo do PPI. Clique e salve o arquivo. Em seguida, retorne para a página anterior e veja que agora é necessário imprimir o demonstrativo e o termo de parcelamento do PPI. Por fim, volte à página anterior e imprima o carnê de parcelamento do PPI. Note que no carnê já estão todas as parcelas que deverão ser quitadas. Então, atente-se às datas de vencimento. As dívidas ajuizadas também podem ser parceladas. Os passos iniciais são semelhantes aos realizados para as dívidas parceladas não ajuizadas. A diferença é que você precisa clicar na aba Dívidas Ajuizadas. As dívidas ajuizadas serão apresentadas na tela. Repare que o mesmo processo de ajuizamento pode ter mais de um débito ajuizado. Automaticamente, o sistema já seleciona todas as dívidas referentes a este processo de ajuizamento. Selecionadas as dívidas, clique no botão azul Visualizar as operações de parcelamento. Repare que as informações surgiram no canto da tela. Em seguida, basta selecionar a forma de parcelamento desejada. Neste exemplo, optamos pelo pagamento em seis parcelas. Veja que no canto da tela já surgiram os valores de desconto e parcelamento, assim como a data do primeiro vencimento. Feito isso, agora é só clicar no botão azul Finalizar PPI. Mas atenção! Ao aderir ao parcelamento, essa operação não pode ser desfeita. Para o parcelamento, é necessário imprimir cinco arquivos. O primeiro arquivo é o demonstrativo do PPI. Clique e salve o arquivo. Em seguida, retorne à página anterior e veja que agora é necessário imprimir o demonstrativo e o termo de parcelamento do PPI. Note que este documento já foi assinado digitalmente através do seu login no portal do cidadão. Retorne à página anterior e imprime o carnê do parcelamento do PPI. Note que no carnê já estão todas as parcelas que deverão ser quitadas, então atente-se às datas de vencimento. Por fim, retorne à página anterior e imprima o boleto com os honorários do PPI. A segunda situação é o caso da pessoa jurídica inscrita no cadastro imobiliário do município e que tenha mais de um sócio administrador. Os trâmites iniciais são semelhantes aos realizados no procedimento anterior. É necessário ter cadastro no portal do cidadão, anexar o documento, atente-se para a necessidade do documento com frente e verso, tá bom? Conferir o seu e-mail, selecionar o cadastro, escolher as dívidas que deseja pagar, selecionar a forma de parcelamento e conferir as informações no canto da tela. Ao clicar em Finalizar PPI e concordar com a adesão do programa, será necessário anexar o termo de parcelamento a assinado de forma digital. Ao concordar, será gerado um número de protocolo e será mostrado na tela a opção imprimir o termo de PPI para a assinatura digital. Se necessário, também é possível imprimir pelo link que fica na tela principal na abinha Visualizar PPI Efetuado. Após imprimir e assinar o termo, é necessário ir para o site do protocolo online para tramitar o protocolo com o documento assinado. Na tela do sistema Protocolo Online, você pode selecionar o protocolo pendente. Ao deslizar a barra de rolagem, você vai ver que na parte inferior da tela do protocolo selecionado, terá o requisito que é necessário completar para este serviço. Neste caso, é necessário anexar o termo de parcelamento do PPI assinado digitalmente. Então, você vai arrastar o arquivo e salvar. Pronto! Agora é só aguardar o departamento de dívida ativa validar o seu termo. Assim que o parcelamento for deferido, um e-mail será enviado para o seu endereço eletrônico informando que o parcelamento foi concluído com sucesso. Se você precisar de mais informações, basta apontar a câmera do seu celular para um dos QR Code que estão aparecendo aí na sua tela. Automaticamente, você será direcionado para o nosso atendimento via WhatsApp. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima! Esperamos que essas informações tenham ajudado. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!